Achou que estava demorando? Mas ela chegou! Chegaram as previsões para a semana que vai de hoje, dia 20, até o dia 27 de dezembro. Olá, queridos! Tudo bem? Meu nome é Marcia Ferlinhanza e eu vim aqui trazer para vocês as previsões da semana mais importante do ano. É isso, ela chegou e ela coincide com a semana do Natal. Está preparado para emoções fortes? Espero que esteja. Essa semana a gente tem a grande conjunção entre Júpiter e Saturno. A gente tem a última quadratura entre Marte e Plutão. Sol está entrando em Capricórnio. A gente tem umas quadraturas difíceis entre Sol e Mercúrio e Quíron. Está bombando. Mas antes de eu entrar nas previsões da semana para vocês, eu quero te dizer que por causa do Natal, ou será porque Júpiter entrou no meu signo? Não sei. Eu sei que eu estou generosa, eu estou doadora e com isso essa semana a gente vai ter um vídeo por dia. É, eu sei. Na última semana a gente já teve vários vídeos soltos, né? Eu não tinha planejado, mas os assuntos foram saindo e eu fui cuspindo vídeo e é por aí que eu fui fazendo as coisas, mas agora está planejado. Essa semana inteira a gente vai ter vídeo. E aí eu vou te dizer o seguinte, se você ainda não assina o canal e você não tem as notificações ativadas, você vai perder. O que você não vai saber por não ser assinante do canal? Você não vai saber o que a grande conjunção de amanhã significa. Amanhã eu publico um vídeo da grande conjunção entre Júpiter e Saturno. Está maravilhoso. Você não vai saber como usar Júpiter em aquário de acordo com a casa que ele corre do teu mapa. Esse vídeo sai na terça-feira, no dia 22 de dezembro. Você não vai saber qual é a verdadeira história da estrela de Belém de acordo com pesquisas astronômicas, astrológicas e arqueológicas. Eu vou contar para vocês a história da estrela de Belém, conforme pesquisas recentes. E esse vídeo eu vou publicar no dia 23 de dezembro, um dia antes do Natal. Daí eu assumo que 24, 25 você não vai querer saber nada de mim. Então eu não tenho nada planejado para esses dias, o que não significa que eu não vou publicar. De repente publico, de repente publico. E no dia 26 de dezembro eu vou falar sobre signos interceptados, porque um monte de gente está me perguntando como é, como funciona, o que fazer, o que não fazer com signos interceptados. Dia 26 de dezembro eu vou publicar um vídeo. Então imagina você perdendo todos os vídeos que vão estar saindo essa semana, gente. Imagina você não aprender sobre tudo isso. Se fosse você, me inscrevia agora no canal. Ativava a notificação e não deixava também de lá no Instagram me seguir. Porque lá eu publico dicas diárias. De astrologia, de ritual, de magia. Do que me dá na telha. Porque aqui é assim, né amor? A coisa é no vai da valsa. Conforme flui, a gente segue o ritmo, né? E aí você vai poder se planejar melhor para 2021, já que essa é praticamente a última semana, né? A penúltima semana, tá bom. Mas, bom, mesma coisa, né? E por falar em planejar, quero saber se você já comprou o planner. Estamos nas últimas unidades da primeira leva, que é a única, é a única parte da venda, que é a pré-venda, que vai dar direito a três encontros comigo via Zoom. Meia hora de encontro com vídeo em janeiro, fevereiro e março, para te ajudar a se programar melhor para 2021. Já pensou? Eu, se fosse você, não perdia. E você ainda pode pagar em até 12 vezes no cartão. Ah, gente, é muito, é muita bonança para você perder. Vai lá e dá uma olhada no meu planner, porque tá bombando. Tá acabando, tá indo igual água. É uma coisa de louco. Mas olha só, para, volta tudo. Vamos falar da previsão da semana, né? Bom, Márcia, foque nas previsões da semana. Ok. Dia 21 de dezembro a gente tem a grande conjunção entre Júpiter e Saturno. Vai acontecer zero grau de aquário e vai ser um marco que vai dar lugar a novos inícios e novos compromissos na área onde você tem aquário. Aqui a gente está falando de novos inícios e novos, grandes novos inícios que podem acontecer em diferentes níveis, tá? E a questão do compromisso, ela tem a ver com a presença de Saturno em aquário como parte dessa grande conjunção. Como Saturno não perde tempo, aqui a questão é a seguinte. Se o que está sendo proposto se alinha ao meu plano e projeto de futuro, para mim, eu me comprometo. Se não, eu descarto. É algo bem... Nesse sentido, é algo bem lógico. É bem mental. É bem intelectual. Como a gente vai lidar com aquilo. É assim, tipo, funciona, funciona, não funciona, não funciona. A pá é outra coisa. A energia é de aquário. Então, a gente não pode perder isso de vista. Esse encontro de Júpiter e Saturno, a grande conjunção, ela é especialmente significativa porque ela também acontece no dia em que o Sol entra em Capricórnio e que é o dia do solstício. Que no hemisfério norte é o dia mais curto do ano. E no hemisfério sul é o dia mais longo do ano. Então, aqui a gente tem um ponto de virada. A gente tem uma energia de ano novo. Literal, a energia de ano novo é amanhã, dia 21 de dezembro. Dia 23 de dezembro, a gente tem o último encontro entre Marte em Ares e Plutão em Capricórnio. Gente, essa é uma energia tensa e você vai ter que lidar com ela na véspera do Natal. Cara, bacana não é, sabe? Amigável não é, né? Mas é o que tem pro dia, tá? Então, assim, aqui, entre Marte, quando Marte se encontra com Plutão, por quadratura, a gente está falando necessariamente de uma energia de destruição. Ela pode dar lugar a uma reconstrução? Ou uma nova construção? Pode. E no geral ela dá, tá? Mas esse não é um dia pra você entrar em lutas de poder. Por quê? Porque você vem com uma força de combate e o outro responde com uma força desproporcional. Pra cada pé na porta que você mete, pra cada pé no peito que você bota, o outro responde com 10 vezes mais a mesma força. Então, assim, é uma crise, eu acho que é o fechamento, é o encerramento de uma situação que aconteceu lá, primeiramente em 13 de agosto, depois em 9 de outubro, e agora vai acontecendo dia 23 de dezembro, e a gente está falando aqui ou de situações análogas, o que aconteceu em 13 de agosto e 9 de outubro, ou o desenrolar e o fechamento daquela situação que teve início lá, que fala de uma crise de poder, que fala de questões envolvendo força, envolvendo raiva, talvez até raiva reprimida, tá? Então aqui a gente está falando de algo que, assim, eu acho que vai ser uma transformação permanente de uma situação. Eu já passei por trânsitos de Marte e Plutão, são trânsitos que, no geral, eles são esclarecedores, mas não são fáceis. Até porque a gente chega muito poderoso no trânsito e a gente se encontra com uma potência do outro lado de uma bomba atômica. Então, assim, não chega botando pau na mesa, não é para você botar o pau na mesa, fica na sua e responde ao que se apresentar. Agora, lembra, uma coisa que eu falo sempre, você não precisa entrar em disputa de poder, porque se você entrar em disputa de poder, você já está assumindo que você não tem poder. E aí, quando você entra numa situação assumindo que você não tem poder, você já está desempoderado. Então é assim, se você se ver numa situação, se você se vir numa situação aonde você está sendo desafiado no seu poder, que a outra pessoa está tentando te impor alguma coisa, a sua maneira de responder a isso não tem que ser ah, é? Então deixa eu te mostrar quem pode mais. Não, não é assim, é assim. Olha só, para mim isso não funciona. Dá licença, não quero brincar mais. Pega a sua bola e vai embora do play. Você, quando você quer esvaziar uma situação de conflito de poder, você se retira da situação. Você não fica ali e bate de frente, tá? Você se retira da situação e deixa a situação tomar o rumo que tiver que tomar. Por que eu acho que isso aqui é uma transformação permanente, mas é uma transformação permanente com oportunidade? Porque no mesmo dia, 23 de dezembro, a gente vai ter aqui, né? O Sol em Capricórnio, né? Fazendo uma quadratura com Quirô em Ares, Sol e Mercúrio, fazendo quadratura com Quirô em Ares, que vai acontecer primeiro no dia 23 e depois no dia 26, né? Mas a gente tem uma energia ali no meio desse dia 23 e do dia 26, a gente tem uma energia ali no meio, né? De Trígono com Urano em Touro, né? Então, assim, o Sol em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio vão fazer quadraturas a Quirô em Ares, mas logo depois eles vão fazer um Trígono com Urano em Touro. Ou seja, o que é que vem abaixo no dia 23? E justo na véspera de Natal, eu sei que merda, vai doer, né? Dia 23 vai doer por causa dessas quadraturas com Quirô, a gente já sabe que vai doer, mas pode ser que seja aquela dor que você sinta e você fale assim, ok, pelo menos é a última vez que eu sinto essa dor na minha vida, nunca mais isso dói de novo, porque esse assunto eu não vivo mais, essa situação eu não atravesso mais. Isso aqui finalizou. E aí existe um potencial liberador de transformação que é garantido por Urano em Touro. Então eu particularmente acho que é, existe, é muito positivo, não acho que vai ser fácil, mas acho que é positivo, tá? E acho que você tem que aproveitar essa situação, né, de novo. A gente está culminando aí para o ano calendário, para o final do ano calendário que vai culminar no dia 31 de dezembro, mas a gente precisa lembrar que de amanhã até o dia 30 de dezembro a gente tem energia da grande conjunção de Júpiter-Saturno no céu, tá? E no ar. É, porque eles vão estar ainda caminhando juntos, vão começar a se separar lentamente porque Júpiter anda um pouco mais rápido. É, mas eles ainda estão juntos, então existe ali ainda uma energia de começo, uma energia de até aqui deu e daqui para frente basta. Existe essa energia. Então aproveita essa quadratura entre Marte e Plutão para se empoderar, ainda que você se empodere através da perda. Às vezes perder algo é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. Então ainda que você se empodere através da perda, empodere-se com aquilo que doa, sinta a dor, deixa transmutar, se liberta, deixa aí porque aí você entra 2021 com uma outra energia, com um outro potencial, com outras possibilidades. Tá bom meus amores? Para essa semana é isso. espero que você dê like no vídeo, curta o canal, assine, faça aquelas coisas todas, você já sabe, que eu sempre peço porque eu sou pedinte, né? Um beijo para vocês. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto